Opa galera, estamos de volta com mais um vídeo de God of War Chains of Olympus, continuando a exata maneira que a gente parou, continuamos aqui ainda assim na prisão, nas prisões do Tartarus né, no último episódio pegamos aqui então a manopla, nem lembro, aqui ó, pegamos a manopla, a zona de Zeus e bora lá, sem mais relação, viu o que nos aguarda logo mais então, vamos ver se a gente vai então continuar usando a manopla aqui, vamos seguindo aqui, tá, parece o mesmo lugar que tem lá do outro lado, opa, pra frente Kratos, galera se minha voz estiver um pouco estranha, deixa eu trocar aqui pro negócio, se minha voz estiver um pouco estranha, não se incomode porque eu estou gripado galera, faz frio em São Paulo e aí, vocês já viram né, sai, nossa, não brinca não, 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 sai Kratos Deixa eu trocar aqui, que eu tenho que matar as gárgulas, a gárgula não Essas cosplay de arpe aqui Elas não vão me catar não velho Matar elas enquanto mata a porra desse titã aqui, titã não, ciclope Morri, morri nada O pai tá mestre de desviar velho, retira o que eu disse, quase tomei Só não erra Kratos Tranquilo Acho que é só isso Alô Acho que é só isso Vamos rodar, aproveitar né Ok, uma foi Só vamos ver se não tem secrets Claro que tem Na verdade não é secrets porque a gente, acho que a gente viu esse baú lá de cima né Calma, agora já, é pra frente ou pra trás? É pra trás Ok Fica puxando Ó O maluco acordando aí Ai caralho, nossa Kratos Eu esqueci o nome desse mano aqui velho Que ele tá Acorrentado aqui no Tartarus E depois ele vai ter que segurar o Tartarus né velho Ok, o Kratos É isso que ele faz mano Faz as Dar tormento pras pessoas velho Ok Vem cá Vamos nos baú ali atrás Como é que a gente vai dar a volta? Tem umas mina aqui Não, não Droga, peguei Pelo menos tem algumas outras Kratos Kratos saw before him Eu achei que ia falar o nome Mas não falou Ok, vamos subir aqui Provavelmente vai aparecer os... Opa Não, Kratos Ah tá Calma aí amigo Achei que ia ser ponto sem volta velho Isso aqui pode ser secret? Ah não Na verdade não Na verdade é um... Ou talvez sim Ixi rapaz Agora É um pouco difícil de saber Vamos Levantar aqui Ah, tem baú aqui Calma Estou em dúvida Calma Ah, aqui Calma Que? Ah, tá Ó Realmente é só pra vir pegar os baú aqui Velho Ainda bem Achei que eu tava indo pra... Um tipo de miss... Da missão, né Velho Essa escada é maior que tudo Vai, Kratos Bom, a gente tá com oito mil Daqui a pouco talvez a gente consiga upar A espada no level máximo A gente só precisa de onze Imagino eu que talvez a gente não pegue mais... Nenhum tipo de magia, né Que a gente tá com a manopla aí Na verdade eu acho que dá pra gente... É, na verdade a gente vai sim pegar alguma coisa Tem uma última coisa aqui Então a gente espera até pegar Ah, caralho O cara me pegou, velho Achei que ia conseguir solar ele Ah, que lindo Tem arqueiro Ah, tem arqueiro do... Do lado Ah, filha da... Nossa, eu vou morrer, sério Por causa dos arqueiros Eu não consigo matar eles, velho Velho, eu não consigo matar eles Eu vou upar aqui Cair talvez eu consiga, velho Caralho, não dá Os caras não morrem Não, 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 não Cês tão doido, velho Cês tão doido Vou lá pegar os baús de novo E daí... A gente volta aqui, velho Porque... Calma aí, Kratos Desce Porque, pelo amor de Deus, velho Nossa, eu quero saber o que eu vou fazer com esses arqueiros Eu vou ter que ficar... Piroteando por aí, né, velho Bom, vamos pegar os baús aqui Daí a gente volta Rapaziada O jogo me trollou de uma forma Porque eu voltei lá, velho E os baús simplesmente estavam pegos Só que o problema é Eu não estou com essas orbs Que a gente pegou A gente tá com cinco mil Quase seis mil Então a gente perdeu Dois mil orbs, velho Porque simplesmente os baús não estavam mais lá, velho Quer dizer, eles até estavam Mas eles foram pegos, velho Puta que pariu, velho Puta que pariu Eu vou ter que ficar rodando aqui Que nem um animal Pra não ser acertado por nenhum dos dois, velho Vai tomar no cu Ai, caralho Tomei Tomei Oh Tá foda, velho Ai Nossa, eu achei que ia tomar ele Vai Esse cara aqui é muito chato, velho Por que que eles ficam botando ele Quero ver como é que eu Ah Vai ficar nascer o cara agora Boa Cara Cara, eu vou ficar apanhando pro cara Olha isso, velho Tá, um foi Ai Ai, que chato, velho Ai Morre aí, cara Esse cara é chato, velho Perdi mó vida por causa deles Puta que pariu, velho O jogo me trola ainda Não me dando A porra do Dos baús, velho Vai ter um ali só pra Pra falar que eles Não vão me deixar de mão vazia, né, velho Olha aí Olha aí, velho A gente pegou 8 mil de novo A gente poderia Já ter pegado os 11 mil, velho Puta que pariu Tá bom, né O jogo O jogo quer ferrar a gente Vamos subir aqui Vamos lá, velho Ok, mais luta Ô Fica quietinho aí, vai Amigão Ah, não Você não Que? Eu tô sendo combado Eu tô sendo combado Meu Deus Eu simplesmente tô sendo combado, velho Arqueiro é uma desgraça Não Morri É Não adiantou, né, velho Eu cheguei aqui sendo combado, velho Vai tomar no cu, vai Ah, tomar no cu Ah, vou tomar Sai dessa porra Vai, caralho Ah, mano Você tá me trollando, velho Não Caralho, maluco Caralho Tá bom, né Pelo amor de Deus, velho Trocar pra espada aqui Esse jogo tá um inferno já, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E no God 1 eu passo raiva sim O que que é isso aqui, velho? O que que é isso? É pra ser um secret? Tô entendendo Ah, eu volto então Tem uma parede aqui, né Oh, Kratos Pelo menos tem vida aqui, velho É o mínimo que o jogo pode fazer por mim Podia devolver todas as minhas orbs também Essa desgraça Tô encabulado, velho Até agora que o Bound down Que o jogo não Me deu a porra do Das orbs de volta, velho Deixou os baú como se Como se tivesse sido pego Que? Paga aí, mano By the hands of Zeus The titans had been bound and shackled in their torment for a thousand years With no hope of escape Now the chains that once held the titan Atlas lay broken And only one question plagued the thoughts of Kratos Who will release such evil? É isso aí, velho Atlas O titã uma vez preso no Tartarus E agora tem que ser Meu Deus do céu Vai, não é possível, não Uma vez preso no Tartarus E agora Sempre vai ficar preso Porque ele tem que Meu Deus Ah, caralho, velho Bicho de parede aqui é muito chato, velho Ah, velho, olha aí, ó Meu Deus do céu Por que é que eles fizeram Os caras tão chatos aqui, velho Pelo amor de Deus Cai, vai Pelo amor de Deus Tem um save aqui Pelo menos isso, velho Rapaziada Vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Mano, caralho, velho Tô indignado, velho Com o episódio de hoje Que a gente Mano, só bicho chato, mano Só arqueiro Bicho de parede E aí a gente não conseguiu pegar as orbes de volta, velho Nossa Indignado, mano Mas é isso aí, rapaziada Muito obrigado a todos que assistiram Não esquece de deixar o like aí De se inscrever e ativar o sino De dar notificações Pra não estar perdendo mais nenhum vídeo Recebendo mais conteúdo como esse Um grande abraço do pai Vocês são foda E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.